A Associação Cultural Viva Rock apresenta Sexto ACVR Show Com as bandas Corvo, Westing, Reprova e Fronteiras Blues de Teresina Olá galera, nós somos a banda Fronteiras Blues Passando aqui rapidinho pra avisar vocês que no próximo dia 7 a gente vai estar em Parnaíba Tocando no Porto das Barcas, sexto ACVR Show Espero todo mundo lá Não parece galera, tá vendo? Dia 7 de março às 19h no Espaço Metáfora Porto das Barcas Apoio